De cara com a estrela maior do universo Bom dia Arada, bom dia, boa tarde, boa noite, madrugada fora Já estamos aqui quase na entrada da Bandeirante de São Paulo Na saída de 64 Jundiaí vai ser na paisagem do momento Então sereno ali pra trás Passei o limpador e ficou meio parecendo escorrido o limpador Agora não tem lugar de parar pra passar um paninho aí Vai ter que ir desse jeito mesmo Então passando por baixo da Bandeirante Em Coisitar, sentido americano, Campinas Na saída de 63 É interior, cada primeira vai pra São Paulo Essa segunda vai pra interior, Campinas Embaixo desses cruzamentos de viaduto De cara aí com a Krabi Krabi tá aí no barranco e nas direitas Krabi de Jundiaí tem duas Krabi tem outra ali mais no Tijuco Preto Babando de lá Acho que é na Nianguera se não me engano E essa aqui é de Jundiaí Então estão quase no destino da descarga Vamos passar aqui É... Pela... Passei o embaixo da Bandeirante, né Vamos passar ali acho que por cima da Nianguera E vamos pegar sentido Itatiba ali, né Sentido Louveira Uma caminhãozada pra descarregar essa do barranco aí Pra descarregar na Krabi E Jundiaí vai ser na paisagem, né meu povo Tô deixando um abraço pra todo mundo do Jundiaí Tem um pessoal que comenta aí no vídeo também do Jundiaí Não me recorda agora de imediato o nome Mas já fica o salve e o abraço pra todo mundo da região aí Do Jundiaí Todo mundo que caiu no vídeo aí, né Aqui se você quiser pegar 62A Vai Cajamar, São Paulo Americana, Limeira Pega aos contrários Tudo das duas partes da Nianguera aí, né O pessoal todo aqui que E travou o trânsito aí Epa, epa Seguraram aí Quer ver? Ah, que tem que manter a distância, né Não é perigoso Aí se for atrás desse carro aí, ó Na direita, você vai pegar São Paulo aí, né E aqui, né Tão na rodovia Cerezer Alguma coisa Cerezer aí Ela dá champanhe Agora nós vamos pegar aqui, ó A primeira você pegava São Paulo, Nianguera E a segunda Aqui você pega Pra sempre ser da Nianguera agora Se pegar aqui, você vai pra Americana Campinas Mas vamos aqui rumo a Itatiba Logo ali na frente Nós saí fora É Sorzinho na cara aí Uma condição diversa aí Da natureza envolvendo o trânsito Os trechinhos que estão dando arrumadinho Tá em obra aí Produtos perigosos é proibido pra frente A SP aqui é a 360, né Daí viemos da 300 E seguindo a 360 Nas SPs aí, né Esse trecho que tá em obra Observe pra vocês verem Tô dando ajeitada aqui Pra melhorar Vocês vão descorpando aí As arranhadas no parabrisa aí Que tava Pega muitos insetos, né Daí a nebrina fez um Uma nebrininha assim Um sereno passeio O empador ficou meio escorrido aí Mas Acredito que vocês não vão ficar bravos não, né Porque É a mesma coisa que vocês estão aqui, né Vindo lá na realidade Vendo a realidade Tem vezes que não dá Porque não tem lugar de encostar Passar um paninho aí Descorpando mais E pela Pela não limpada aí, tá bom Tá vendo que eles estão arrumando tudo aí Essas beiradas Marginaizinhas aí, ó Ficando show de bola Vai ficar bom Tá bom? Então tá bom Logo ali na frente Vamos pegar sentido cachambu Vai larga dessa rodovia S300 SP360 E caindo pra dentro ali, né Logo ali vai pra frente Se quiser ir pro shopping E sair de 64 Shopping e retorno aí, ó Por aqui também vai Mas aqui é proibido Por aqui é proibido É mais carro baixo É um lugar meio apertado também ali Só que é mais complicado também A nossa Bahia que eu tenho que ir Por aqui é o melhor caminho Tá bom? Tá bom? Tapetão, hein? Quando fica o sol na cara Fica uma pintinha meio verdinha ali, ó Acho que dá um contraste E fica um Uma bolinha aí no vídeo Mas é por causa da cara Direto A câmera fica direto Com a cara no sol aí Ele gera esse pontinho No meio do vídeo aí Vai par do lereado aí, tá bom? O sol ficou bem de cara aí Quero pegar aqui Tudo Esse interesse que vocês estão acompanhando Aqui tem um parcão aqui Pro lado de lá, ó Na esquerda Pra o pessoal fazer caminhada Como é que é? Bairro Jundiaí, Mirim Que tem uns condomínios Pagualado e bom aqui, hein? Os condomínios Ajeitados Ajeitados aí, ó Agora nós vamos pegar Essa saída aí, ó A saída 67 E aí Roscou a voz aí Sentido Jarinu Bairro Caxambu E Tarumã Nós saímos aqui da 360 Que vai pra Itatiba E pega do meio ali, ó Bem no radarzinho aqui Tá vendo aí? Nós vamos pegar esse sentido aí Ó, pra vocês verem Saímos da pista principal Que vai pra Itatiba Pega A do meio Passa em cima da ponte ali, ó Pra rapaziada Ainda Quiser entrar pra dentro aí É só fazer isso aqui, ó Passa em cima da ponte Senão vamos pegar sentido Caxambu Tá bom? Eu podia pegar na volta Pra vocês que estão vendo Esse vídeo aí Mas daí na volta Rapaziada, vamos pegar O macete de entrar aí, né? Vamos pegar aqui, né? Que fica caro no sol aí Porque Quem gosta de estrada Sabe que tem umas adversidades aí, né? Do tempo Na natureza Passando em frente Da subestação aqui, ó Na direita Tem uma subestação Tipo uma subestação, hein? Com um sinalzinho Que nós vamos cair um pouquinho Mais pra esquerda Porque o alce de acesso Entra aí nessa que eu tava, né? Tá um topinho aqui, hein, mozada? Tá um topinho Que tá uma segurada boa E aqui, né? Cafuio pra dentro Que agora Seguindo aqui Reto, reto, reto Sentindo Faz de conta Que tá indo pra Jarinu Deu uma pausa aí Que o sinaleiro fechou, né? Pra não ficar Muito Pra não prolongar muito o vídeo Deu uma pausa aí No sinaleiro, tá bom? Show de bola O lugarzão aqui, ó Bem arrumado Se você quiser ir pra Jarinu É tudo 50 por hora aí, ó Fica ligeiro aí Que os radars Tudo 50 Se quiser ir pra Jarinu Por aqui também Vai, meu povo Aqui é bem curvado, ó Ficar esperto Ficar esperto É bem curvado Tem que dar uma abridinha Jogar em cima Da faixa no meio Porque senão A Wanderlec Acaba atropelando Meio fio A entrada de um condomínio aí, ó Porque é bem curvado Você tem que abrir Um pouco Quando observar Se tá vindo Ninguém vindo atrás Abrir bem Porque Senão por causa dessas curvas Se você entrar meio fechando Você passa no meio fio O último eixo da carreta lá Da Wanderleia A Wanderleia ela corta Caxambu e Voturucaia Murão do condomínio Vai longe, ó Aí na frente Tem um topinho brabo também, ó Logo aí na frente Acredito que essa arranhada De sujo que eu passei O limpador Aí não vai atrapalhar, não Mas faz parte do lereado, hein, meu povo É assim que funciona a estrada Tem vezes que Você limpa, limpa, limpa Para a brisa E dá uma nadinha Já enche de inseto E que se Que Que dá de cara aí Se suicidam na frente aí, né Sujo tudo de novo Olha o chafariz Tem uma represona Não sei se é aqui que tem uma represona Deixa eu ver aqui O radarzão Tem um lugar que o pessoal Fazer caminhada aqui, ó E o chafariz, hein Observe, não sei se pegou Aí na esquina Na direita Tem uma represona aqui, ó Tem um chafariz Dentro da represa Show de bola Que ele é bonito Aqui tem um topinho Meio pesado aqui, ó Colocar até no manual aqui Pra não trocar marcha Desnecessário aqui Daí Não parar na subida aí, né Se balangar o base Para na subida, hein Tem um topinho Bem pesado aqui, ó Sentindo o Cerezer Cerezer é um negócio Da Olha o solzão na cara Baixar um pouquinho Todo aqui Que não tô enxergando É nada aí pra frente Topinho bem pesado E apertadinho aqui também A pista apertadinha Aqui nas curvas Assim você tem que Dar sinal Que você tá invadindo pra lá Passando aqui de frente De um colégio Aqui de Jundiaí Pra quem não conhece Essa rodovia aqui Né Tem uma Se quiser Sair lá Botou a banda De Jarinu Também sai Só de duas alturas Pra lá É Caminhões É proibido Pra carro baixo Não dá nada Mas pra caminhões É proibido Vou dar uma abridinha Pra cá Que senão Vou fechar Motoqueiro Bicicleteiro Sinaleiro Vai fechar E E abriu Abriu O sinaleiro Mês é maio Que pega Uns trechos Aqui Meio Nas áreas Comercial Que eles Vem aqui Abriu um pouquinho Caminhões Acima de três Eixo Circulação Proibida A três Quilômetros E meio Viu Faz tempo Que eu não venho Aqui Mas não Esqueci Não Sai em Jarinu Mas caminhões É proibido Aquelas bandas Lá Tá bom Rota Da uva Rota Do vinho Rota Da uva E do vinho Aqui É vinho Venha Ó o cavalão Dá um ardinho De cavalo Em cima Do muro Aí Fechou O sinar Abriu 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 A porteira Sempre Tô dando Uma pausa Aí no sinaleiro Pra não Comprezar muito Colônia Ponte São João E Jarinu Reto Abriu 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 A porteira De novo Meu povo Aí às vezes Você vê que tem Uma pausa Nas pausinhas Aí Casa Cerezer Aqui é um negócio Dos vinhos Aqui é região Dos vinhos Vocês viram aí Negócio do Cerezer Aqui na esquerda Vinho Champanhe Casa Cerezer Aqui é o lugar Dos vinhos E é Dom Bosco Vinho Dom Bosco Aqui por cá Se observarem Na outdoor Tem Vinho Acho que champanhe Também faz E o Cerezer Também Só acompanhou Nós Vai acompanhar Nós Até o final Até o final Do vídeo Vocês viram Que é proibido A três quilômetros Pra frente Proibido Caminhões Só que nós vamos Ter uma altura Daí já tá firme Que eu vou descarregar Entenderam? Vamos pegar aqui O trecho Entrando pra dentro Pra vocês Estar acompanhando Deixei um pouquinho Aberto o vídeo Pra vocês escutarem Um pouquinho O banco Da nave As vezes dá uns contrastes No vídeo Sombra E claridade De repente Dá uns contrastes Dá um embaçado Na imagem Dependendo Do jeito Que pega A câmera Fica meio na dúvida Se tá claro Se tá escuro Se tá claro Se tá escuro Dá uma afuscada De vez em quando Vocês entendem Então tamo no Jundiaí São Paulo Bem arvorizado Esse trecho aqui Bem arvorizado Mas tá melhorzinho O asfalto Aqui é tudo Cinquenta por hora Os radarzinho Que tem por aí Esperto O pessoal Fazer uma caminhadinha Já cedo Destravar E junto Claro que tá Aquela fumaça Lá que nós vamos Descarregar Estão vendo Lá na frente A fumaça É por lá Mesmo Noivai Então subidão Forte Pra entrar lá Dentro Cheio de curva Aquele chaminê Lá Na frente Noivai Oivô Turucaia Bairro Toca Bairro Da Roseira Onde é que nós vai É perto do bairro Da Roseira Avenida João Mesalira Mesalira Quase um destino Pra descarga Pra descarga Tá bom E o sol Acompanhou Nós na cara Desde o início Vocês viram Bem na cara Uma diversidade da natureza E com o trânsito De certa forma A visão fica comprometida Se você não der um jeito De usar um raibã Bão Um raibã Que proteja a vista Pode usar qualquer um Raibã Rui Que Você pensa que Tá ajudando Tá atrapalhando Mais a vista Puxa o todo Que a vista Não pode perder Perdeu a vista Perdeu tudo Tem que zelar Se for usar Um raibã Tem que usar Um raibã Bom É que bairro Roseiro Entra aí Perto de É tipo uma lanchonete Restaurante E eu vou descarregar Aqui Bate-se pé Tem um pátio Da empresa Não sei se vocês vão Deixar eu entrar direto Vai ter que ir pro pátio Será Vem nesse portão azul Bate-se pé De manga Eu vou Há um fio pendurado É louco É bem por cá Que vai Beleza Vamos ver como é Que vai ser o procedimento Que vocês vão mandar Entrar Vocês vão mandar Ir pro pátio Pro outro lado da pista Aí meu povo Já tiremos A lona ali Olha Olha o dedão Na frente da câmera Que é bonito Estamos descarregando Aqui já A carga é meio alta Já está na metade Da carga descarregando Está vendo Vai vendo Estamos por cá Já subimos E já estamos descarregando Graças a Deus Depois é só ir embora Aqui deu dois bags De altura Fica uma carga Tem que passar Sinto em todos os bags Senão fica meio perigosa Mas estamos aí Filmar só o caminhão Aqui Porque vai que a rapaziada Fica brada De filmar Só para vocês Estar acompanhando Que estamos descarregando Daqui a pouquinho Vamos dar ali na pipa Indo rumo QTH de sossego E aí meu povo Vai se encontrar Para a estrada Tem vários caminhões Meio parecidos Tem um detalhinho Que difere um pouco Está o Jota Fernandes Lá em cima Está vendo Com adesivo azul E tem um JF Com um negocinho Do YouTube Lá Tá bom Vocês veem o caminhão De frente Vocês veem Enquanto se encontrar Por aí Para a estrada Tá bom Aí rapaziada Já vieram buscar Outra pegada ali Então vocês viram O detalhinho Né meu povo Vai bem Para vocês verem Caminhão que eu trabalho Está o Jota Fernandes Lá em cima No quebra-sol E tem um JF Ali do ladinho Do lado motorista Está vendo Sempre o pessoal Pergunta Eu sei que passou Aqui para o lugar Para passar o caminhão Da Vale Verde Só prestar atenção Na frente Para vocês verem Tá bom Rapaziada Estão descarregandinho Ali ó Também na sombra Ali O chão Que é meio torto A gente sobe Lá perto Daquele cupinho Tá vendo Aquela árvore Lá Que tem uns galos No chão Lá ó Tem uma estradinha Que sobe lá Ela vem de baixo Lá sobe Tem que passar Atrás daquela árvore Lá E descer ali Tem que ir lá Ó E vir de ré aqui Só que o chão É meio torto Você tem que vir Bem na maciota Porque dá um pouco De medo Mas dá jeito Tem que ter paciência Tá vendo Agora o rapaziada Já acaba ali Rapaziada Já acaba aí E nós já vamos embora Faziozinho Graças a Deus Né meu povo Vamos Descarregadinho Pegar um pedaço Saindo daqui Acredito que aqui Acho que não vai ter problema Já estou saindo Já Vamos aí O portão De saída E vamos embora Né Só pegar o canhoto Ali Erguer os eixos E Tirurubo Nego Se Deus quiser Lá por de noite Estão em casa Em nome de Jesus Então aquela carga Como ele estava vindo Está vaziozinho Já está com o cachotinho Vazio É Que é que eu ponho o cinto Mas vou colocar ali Na cortaria Não tem que descer ali Para erguer os eixos Senão Fica batendo O eixo doido ali Né Deixei ele abaixado Devido nessas curvas Aí ó Se eu erguer Ele começa a trepar Nos meio fio Pegar o canhoto Que o rapaz Ali E ir embora E erguer os eixos Eu estou com uma vontade Trabalhar Está com uma vontade Trabalhar Está que nem nós Estão Beleza Ele está fugindo Do serviço Ele está empatado Fica com Deus Vamos no final de semana Tchau Tchau Eita Agora vou ter que erguer Os eixos ali Né Erguer os eixos ali Para nós Ir embora Já que nós Vorta aí Tá bom Vamos que vamos Olha o pátio De frente Aí ó Estamos vazio E vão embora É meio complicado Aqui para sair Tem uma curva ali Você não enxerga A carraiada vindo Tem que meio que ir entrando Aqui Senão nós não Nós não sai Estamos saindo vaziozinho Graças a Deus Vai o rozeiro Aí ó Ig da rozeira Então Um quiosque aí Na rozeira No bairro da rozeira É isso aí meu povo Cabemos de descarregar aí E é É essa E o rumo aí Agora é o QTH de sossego Tá bom Fiquem com Deus Até a próxima aí Tchau Tchau E fui